Se passares pelo adro No dia do meu enterro Diz até que não coma Os anéis do meu cabelo Já não digo que vieses Cobrir de rosas o meu rosto Ou que num choro dissesse A qualquer do teu desgosto Nem te lembro que beijasses Meu corpo dragado e belo Mas que sempre me guardasses Os anéis do meu cabelo Nem te lembro que beijasses Meu corpo dragado e belo Mas que sempre me guardasses Os anéis do meu cabelo Os anéis do meu cabelo O meu cabelo